Bauru, cidade sem limites e também sem freio. No ano passado, o município registrou cerca de 4.500 acidentes de trânsito, 28 deles com vítimas fatais. O mapeamento feito pela Endurbi ajuda a identificar as possíveis causas dos acidentes. Com esses dados, nós temos horário desses acidentes, condições de pista, se estava molhada ou não, se tem iluminação no local ou não. E a partir daí, nós passamos a desenvolver, encaminhamos ao setor de engenharia, para que se desenvolva alguma operação naquele local. Como? É melhoria de sinalização, a polícia militar fazer um comando nesses locais e até mesmo, se há necessidade de alguma alteração de sinalização ou ampliação, nós executamos. O mapa mostra os locais que tiveram a maior concentração de mortes no trânsito. Na região da Vila Santa Luzia, 10 mortes. Na Vila Independência e bairros próximos, 7 vítimas fatais. No Geisel e Redentor, mais 5 mortes. Para quem cuida do trânsito, um fator por trás da direção pode ser responsável por grande parte das fatalidades. A grande maioria esmagadora são a imprudência. O descumprimento da legislação de trânsito, o excesso de velocidade nesses locais ou até mesmo a imprudência vendo que no local existe uma parada obrigatória e isso não é respeitado. Esta rotatória na Vila Nova Santa Luzia registrou o primeiro acidente de trânsito deste ano. Uma colisão envolvendo duas motos que terminou com uma vítima fatal. Neste ponto, sete ruas do bairro se interligam. O fluxo intenso de veículos, a sinalização confusa e a imprudência dos condutores preocupam a população. Sônia mora perto da rotatória e estava em casa quando o acidente aconteceu. Tem um sinal de par ali, daí a moto passou e dois motoristas se chocaram ali, um bateu no outro e um morreu na hora e o outro se acidentou. Depois que virou mão dupla essa avenida aqui, ficou feio. É mão dupla, né? Porque antigamente não tinha tanto, sabe? Depois que fizeram essa rotatória aqui que foi mão dupla, está horrível. César perdeu o carro em uma batida nesta mesma rotatória, que segundo ele confunde os motoristas. Por ser uma via muito larga, as anomalias vão acontecer, até pelo fluxo de veículo, que parece que não é muito, mas pela manhã e à tarde ele é um volume considerado. Eu acho que precisaria vir aqui novamente, estudar isso aqui. Acredito sim que não caba semáforo aqui, até pelo fluxo, tá? Mas eu acho que algumas medidas dessas, voltar alguma rua para mão única, interceptar outra para fazer um novo corte, um redutor de velocidade na avenida para ajudar, que já temos um pare. No Jardim Redentor, alta velocidade e conversões que cruzam a avenida colocam motoristas e pedestres em risco. João Batista trabalha na Cruzeiro do Sul há quase 30 anos e conhece bem esses problemas. Tá vendo aquela árvore ali? Um gol capotou aí faz 15 dias. Por quê? Por causa disso aí, porque a pessoa foi fazer uma conversão errada e a pessoa se perdeu, vinha vindo em alta velocidade e se perdeu e arrancou a árvore fora. Para o mecânico, uma reorganização das vias poderia diminuir os acidentes. A Indúrbi teria que vir aqui e acabar com esse problema do personal contornar a rua aqui, virar direita, esquerda e fazer com que o retorno fosse feito nas quadras. Na Vila Independência, a avenida Castelo Branco registrou duas mortes no ano passado. César trabalha há 15 anos no local e já testemunhou cerca de 20 acidentes, grande parte deles motivados por motoristas apressados. Acontece bastante acidente mesmo. Um pouco por imprudência, excesso de velocidade, fazer ultrapassagem em faixa dupla. Muitas vezes os motoristas não respeitam a sinalização e acabam colidindo, havendo a colisão. Preocupado com a situação, fica atento na hora de sair para a rua. Como a gente já conhece aqui, quando a gente sai na rua para fazer algum teste, a gente tem uma atenção maior. Sempre está olhando o retrovisor antes de fazer algumas conversões, porque, principalmente o moto, os caras excedem muito o limite de velocidade. Então você tem que ter uma atenção especial.